Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona do Blog de Valor e esse é o quadro Glossário Financeiro, onde eu explico para vocês informações básicas sobre o funcionamento de produtos financeiros que você vai encontrar nos bancos e nas corretoras. Então, esse é um quadro que tem a finalidade de prover uma educação financeira básica para que você e seus familiares possam aprender e compreender sobre as coisas do mercado financeiro. No tema de hoje eu vou explicar sobre cheque e cheque predatado. E esse, e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para acompanhar as novas publicações que eu postar de acordo aqui com a nossa agenda do canal. Bom, como eu falei no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês o que é cheque e cheque predatado. Esse é o nosso tema. Vamos começar falando sobre o cheque. Apesar de não ser mais tão utilizado nos dias de hoje como era há alguns anos atrás, o cheque ainda é bastante utilizado no Brasil. Por isso, certamente você já deve ter ouvido falar sobre ele. O cheque nada mais é do que uma ordem de pagamento à vista que vale, em dinheiro, exatamente a quantia que você escreve nele. Então você pode passar um cheque nominal para uma pessoa, que só aquela pessoa pode ir lá no banco e descontar, ela que apresenta a identidade e resgata aquele dinheiro, ou um cheque ao portador, que pode ser descontado por qualquer pessoa que tiver esse cheque nas mãos, basta levar no banco e fazer o saque do dinheiro. Para dar um cheque a alguém, como forma de pagamento, é preciso que você sempre tenha o valor do cheque que você está passando como saldo na sua conta bancária, porque ele vai retirar aquele valor da sua conta. Por exemplo, se você passa um cheque no valor de R$100, você deve ter fundos para cobrir esse cheque lá no banco onde você possui a conta vinculada a esse cheque que você emitiu. Isso porque ao dar um cheque a uma pessoa ou empresa, como uma forma de pagamento, você está se comprometendo a transferir, através desse cheque, que é a folha de cheque, aquela quantia determinada que está escrita ali. Então, caso o emissor do cheque, no caso você, não possua fundos para cobrir essa ordem de pagamento, que é o cheque, o que acontece? O cheque pode ser devolvido pelo banco por falta de fundos. Após a segunda devolução, o cheque não pode mais ser representado e o responsável pela emissão do cheque, você, no caso, terá o seu nome inserido no CCF, que é o cadastro de emitentes de cheque sem fundo e até mesmo em órgãos de proteção ao crédito, que o seu nome vai ficar anotado ali. É uma anotação restritiva, que a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Bom, já com relação ao cheque predatado, ele nada mais é do que um cheque normal que você vai dar, só que você coloca uma data definida para compensação, uma data futura. O uso de cheque predatado é bastante comum no pagamento de compras parceladas, nas quais você pode emitir diversos cheques em várias datas, como na academia, por exemplo, normalmente mensais, para ir quitando a compra parcelada. Então, nesses casos, o beneficiário, que é a empresa que está recebendo o cheque de você, se compromete a descontar esses cheques somente nas datas previamente combinadas e escritas ali no cheque, enquanto o emissor, que é você, se compromete a ter saldo suficiente para cobrir esse cheque naquelas datas futuras ali. O maior problema do cheque predatado é que ele não possui uma validade legal. Isso quer dizer que não há impedimento para que aquela pessoa que você deu um cheque e colocou predatado vá depositar esse cheque somente naquela data que foi combinada. Ela pode fazer isso a qualquer momento, tá? E isso pode gerar um transtorno para você que emitiu esses cheques. É lógico, fazendo uma pausa aqui, é lógico que a relação que você tem com a empresa ou com a pessoa que você está emitindo se baseia também na confiança. Então, nessa confiança, você acredita que ela só vai depositar aqueles cheques naquelas datas que você combinou. É isso que se espera e isso que é uma prática de mercado. Mas é interessante você entender que legalmente a pessoa pode apresentar a qualquer momento, tá? Então, voltando, agora que você já sabe o que é cheque e cheque predatado, não se esqueça de usar essa ferramenta quando você tiver que usar com responsabilidade na hora de fazer qualquer tipo de pagamento e sempre sabendo que você vai ter que ter aquele saldo na conta. Então, se controle para poder sempre anotar lá que no dia tal tem um cheque para cair e tudo mais. Beleza? Então, a conclusão disso, a conclusão do nosso tema de hoje é entender o que é o cheque, como que você deve fazer para lidar com essa ferramenta, esse produto bancário que está disponível para todos nós, a responsabilidade que você deve ter sabendo que sempre tem que ter dado em conta e basicamente é isso. Então, inscreva-se aqui no Blog de Valor, no nosso canal, se você quer continuar acompanhando os nossos vídeos sobre finanças e investimentos, marque aqui a notificação para sempre ser avisado e entre lá no blog de valor.com.br onde você vai ter muito mais informação sobre finanças e investimentos e cadastre-se na Newsletter para receber meus e-mails diretamente para você. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.